NTVC, a nossa melhor imagem é você. Nesse campo de futebol, na Vila Sueli, cerca de 200 jovens com idade entre 8 e 16 anos se preparam para realizar o sonho de ser um jogador de futebol profissional. O time que querem jogar, muitos já até escolheram. No São Paulo, porque é o time que eu torço, desde criança. É, mas eles sabem que para jogar num time de maior expressão nacional, é preciso muito mais do que talento, e sim dedicação e treino. O objetivo da escolinha aqui, o principal, é a formação de atletas e também a formação do cidadão. Então são dois objetivos, o trabalho social e o trabalho de formação de atletas. Aqueles alunos que levam jeito, que têm capacidades físicas, motoras, para seguir uma carreira, a gente encaminha para clubes. Aqueles que não têm essa capacidade, pelo menos vão aprender um esporte para levar para o resto da vida deles. As escolinhas de futebol são um trampolim para quem quer ser um jogador profissional. Por isso, o governo municipal vai doar os materiais esportivos necessários para que as atividades não parem e que novos craques sejam revelados. Em visita a um dia de treino da equipe, a prefeita Anacaren se comprometeu em conseguir os equipamentos e não deixar que essas crianças parem de sonhar e praticar o esporte que é paixão nacional.